Os meus sapatos hoje não tocam nos teus, hein? O meu vestido pendurado está longe do teu pado, hein? Os meus cabelos com os teus já não se enrolam, hein? O meu rosto no espelho vê-se sozinho, hein? Mas ao longe, mas ao longe os teus passos, mas ao longe os teus passos Acompanham os meus pés Acompanham os meus pés E ao longe, e ao longe, e ao longe, a tua fluga, e à fluga, e à fluga Persegue o meu rosto, persegue o meu rosto E ao longe, ainda ao longe, o teu silêncio Ainda ao longe, o teu silêncio Corta o meu respirar Corta o meu respirar Minha queda não toca em teus pés, hein? O teu sono não me faz dormir Minha queda não toca em teus pés, hein? O teu sono não me faz dormir Mas à noite, mas à noite, mas à noite sem tu saberes À noite sem tu saberes Roubei o teu sapato Roubei o teu sapato E à noite sem tu saberes Roubei o teu silêncio Teu sapato, teu sapato, teu sapato Entra no meu O teu fato, o teu fato Já toca no meu estilo Teus cabelos, teus cabelos Já se enrolam com os meus Teu reflexo, teu reflexo Vê o meu Teu sapato, teu sapato Entra no meu O teu fato, o teu fato Já toca no meu estilo Teus cabelos, teus cabelos Já se enrolam com os meus Teu reflexo, teu reflexo Teu reflexo, teu reflexo Vê o meu Tchau 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 Tchau